Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Vim trazer um vídeo um pouco diferente do apresentado do canal, pois há várias pessoas que me perguntam o que é desktop. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Então bora lá. O que é desktop? Muitos aí devem se perguntar o que é um desktop. Então tudo sobre informática. Vamos aqui começar a primeira aula. Então vamos lá. O que é desktop? Primeiro, vamos entender o significado de desktop. Ele se refere a microcomputadores de mesa, sendo uma palavra em inglês para o ambiente do computador principal. Literalmente, o termo tem o significado de em cima da mesa. Pode-se dizer que desktop é uma palavra polissêmica, toda relacionada ao computador. Portanto, é importante que você compreenda totalmente cada um deles, para que possa usá-los e interpretá-los corretamente em cada situação. Observe que os seus componentes são independentes, monitor, teclado, mouse e gabinete. Então a gente tem aqui o monitor, o gabinete, o mouse e o teclado, tudo é independente. Aqui a gente tem o computador do tipo all in one, tudo em um, né? É uma variante do desktop. Ao pé da letra significa tudo em um. E temos aqui também um laptop ou um notebook, né? É um computador portátil. Quais são as características de um desktop? São computadores montados para serem usados de forma fixa em um determinado local e não transportado. Alguns de seus componentes são independentes, como a gente viu na imagem anterior. O monitor para exibição de imagem, o teclado e mouse para interagir com o computador e o gabinete contendo componentes como memória e processador. Nesse sentido, o computador desktop é também chamado popularmente de PC, computador pessoal, gabinete e CPU. Vale ressaltar que, uma vez que o seu computador desktop estiver com defeito e precise ser substituído, não será necessário trocar o seu monitor, a menos que o mesmo seja antigo e não compatível com os padrões atuais de conexão. Existem no mercado diversas opções de computadores desktop, cujo preço varia conforme a configuração de seus componentes internos. Ao adquirir um novo desktop, preste bastante atenção em suas especificações. Você deve levar em conta pelo menos as seguintes configurações. Modelo do processador, tamanho do HD, tipo e tamanho da memória RAM, se ela é uma DDR3, DDR4, se agora as novas DDR5. Então você tem sempre de estar olhando aí qual frequência também delas, quantos GB vem no computador, que no mínimo, cara, para hoje em dia, 2021, para 2022, 2023, no mínimo tem que possuir 16 GB de RAM para você estar rodando alguma coisa mais tranquilo, que tenha uma memória mais folgada, né? Há também computadores que não vêm com leitor, gravador de DVD. Se você já faz o uso desse tipo de mídia no dia a dia, certifique-se de verificar se ele possui esses periféricos. Instalado, desktop, um computador tudo em um. Neste caso, o gabinete fica integrado ao monitor. Todos os seus componentes, tais como leitores de DVD, memória RAM, disco rígido e processador estão acoplados no monitor. Vale ressaltar que não pode se afirmar que o computador do tipo All In Oni possui apenas monitor, e sim que todos os seus componentes estão integrados ao mesmo. Então, lembrando lá no começo, que aquele computador All In Oni, exceção do teclado e mouses que são periféricos à parte, toda a sua base está interligada em uma única peça. Agora você já sabe o que é desktop? Sim, podemos dizer que sim. Entretanto, é importante frisar que o termo desktop pode ter ainda outros significados. Desktop como área de trabalho. Confira uma outra definição para desktop. Quando estamos utilizando o sistema operacional Windows, o desktop refere-se à tela principal do computador. Trata-se da área de trabalho, que é o ponto de partida que possibilita ao usuário acessar todos os arquivos que fazem parte do computador, como pastas, documentos de textos, planilhas, imagens, vídeos, atalhos em geral, programas, configurações, etc. O desktop pode possuir um aspecto customizado, conforme o gosto e interesse do dono do computador. Cada usuário costuma manter os seus arquivos e atalhos mais utilizados, e organizá-los na tecla de uma maneira diferente. O papel de parede, também chamado de plano de fundo, trate-se da imagem que irá ilustrar todo o ambiente desktop. Os elementos que situam-se sobre o papel de parede são chamados de ícones. Alguns dos ícones mais comuns no computador desktop são meu computador, lixeira, rede, meus documentos e painel de controle. Porém, todos esses ícones que estão na sua área de trabalho, você pode estar sempre alterando. Você pode excluir eles, colocar outros. Assim que você instalar um programa, um jogo, alguma coisa, ele sempre cria um atalho nessa área de trabalho. Para facilitar, como já disse, atalho é para você não entrar em todos os espaços, até achar onde está instalado, para clicar no ícone e para ele abrir. Então, você cria um atalho nessa área de trabalho, para facilitar você acessar de uma maneira mais simples e mais rápida. E por último, e não menos importante, temos também o tradicional e conhecido menu iniciar, tratando-se da barra localizada na parte inferior da tela, e que possibilita acessar todos os recursos existentes no computador. Por ela, é possível também verificar as aplicações e programas que estão sendo utilizados pelos usuários, bem como obter também informações como data e hora. Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrada, um segundo significado para o termo desktop, desktop, trata-se da área de trabalho do sistema operacional. O índice de um computador, apresentando basicamente os índice planos de fundo e menu iniciar. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem a lixeira, temos o Camtasia Studio, Google Chrome e novas pastas. Aqui, toda essa área aqui, a área de trabalho aqui, isso aqui é tudo a área de trabalho. Você pode estar trocando esse tema, pode colocar uma foto, qualquer tipo de imagem para mudar aqui. Você pode ver aqui, que nesse desenho da janela aqui, ele é o menu iniciar. Aqui, ele tem uma barra aqui, que você... ele vai... tudo que estiver aberto, você pode também fixar, que nem aqui está fixado, aqui ó, o Google Chrome, o Explorer. Então, é... aqui é para você facilitar, se você não quiser deixar aqui, você pode deixar aqui fixado. E temos aqui também, no lado direito aqui, a hora, a data, você está conectado aqui, o som e por assim em diante. Você pode estar modificando, deixando no seu jeito, na sua cara. Então, galera, isso aí foi uma pequena aula, uma pequena ajuda aí, para vocês entenderem um pouco mais do que é um desktop. Pretendo estar trazendo mais vídeos referentes à informática aqui, para estar ajudando vocês. Se vocês estão com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que eu vou poder estar trazendo aqui, poder ajudar todos vocês. Se gostou, deixe aquele like, para fortalecer o canal. Me segue aí também no Instagram, arroba playagame.br E é isso aí, galera. Falou e fui!